Olá, seja bem-vindo a mais um podcast supremo na semana com as principais decisões do STF nos últimos dias. No episódio de hoje a gente vai falar que o STF decidiu que o Estado tem responsabilidade sim por morte ou ferimento de vítima de arma de fogo em operação policial. A gente fala também que ficou definido que a abordagem policial motivada pela cor da pele é ilegal. E ainda a gente fala da decisão sobre a incidência de piscofins sobre receitas obtidas em aluguel de bens móveis e imóveis. Eu sou Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça e junto com o Mauro e com a Gi, vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais. É isso aí, eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da rádio e da TV Justiça e comigo você vai ver os principais aspectos jurídicos dessas decisões tão importantes que foram proferidas pelos ministros do STF durante esta semana. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo e junto com a Lei e com a Gi, vou comentar essas decisões aqui da corte na semana que foi bastante agitada, né, Ale? É isso aí, por falar, gente, por falar em semana agitada, eu acho que a gente podia dar aqui nos nossos destaques. Vou puxar primeiro um assunto, depois a gente puxa outro assunto que foi quente a semana toda na imprensa, a questão do Elon Musk, dono do antigo Twitter, agora o X, né, o X, como as pessoas preferirem, ele acabou sendo incluído pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito das milícias digitais. Isso deu para falar, né, Mauro? Desde o fim de semana, Ale. Você deve estar respondendo aí, pedido de jornalista. A imprensa veio muito em cima, porque no fim de semana houve isso, né, o Elon Musk, esse pilionário, um dos homens mais ricos do planeta, né, investiu aí posts contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o Supremo Tribunal Federal, dizendo que haveria censura, fazendo ameaças, que não ia cumprir ordens judiciais da justiça brasileira, né, e aí, em resposta, o ministro Alexandre, no próprio fim de semana, já, então, incluiu o empresário, né, o Elon Musk, nesse inquérito que trata as ministras digitais, e, inclusive, também abriu um outro inquérito só para o Elon Musk, dirigido ao Elon Musk, com relação à obstrução à justiça, né, para o ministro Alexandre, esses posts do Elon Musk são criminosos, espalham notícias fraudulentas, é uma campanha de desinformação e instiga a desobediência e a obstrução à justiça. Quer dizer, o cara vai lá para a empresa dele, né, para a plataforma que é dele, sou dono, falo o que quiser e não tem consequência, é isso que ele pensa. É isso que ele pensa e que ele acha que não deve respeitar. Esses foram bloqueios que o ministro Alexandre tem feito, vem fazendo em perfis de ativistas, principalmente ligados aí à extrema-direita, né, que tem atacado o Supremo, né, enfim, pregado desinformação, e aí o ministro, nesses inquéritos que tramitam o Supremo, ele tem determinado bloqueio de algumas contas aí que, enfim, vamos dizer que exageram mesmo, né, nos ataques e que tentam disseminar informações falsas, deepfakes, fake news, enfim, tudo isso o ministro Alexandre tem bloqueado perfis nesse sentido e é o Elon Musk que disse que isso é uma censura e que ele pode não respeitar a justiça brasileira. E aí isso vai ser investigado, né, Ege? Envolve a questão da liberdade de expressão, sem dúvida, mas também não existe nenhum direito fundamental que seja, que esteja acima de todos os demais, né, então todo o excesso no exercício de direitos, eles devem ser, eles devem corresponder, né, as pessoas têm que agir, mas com moderação, né, você tem a liberdade de expressão, tanto é que, primeiro, as publicações, não se faz uma censura prévia de publicação em rede social, mas se você foi além do seu exercício, né, de manifestação, isso acaba podendo gerar crimes ou até ilícitos civis que geram indenização. Então, aqui nós temos alguns aspectos muito importantes, né, porque a partir do momento em que o empresário, ele quer atuar no Brasil, mas não se sujeita às leis brasileiras e nem ao poder judiciário brasileiro, você tem aí uma situação de impossibilidade, porque o poder judiciário, é, as decisões que são proferidas por este poder, elas podem ser criticadas, elas podem até, as pessoas podem, inclusive, ter aí a intenção de recorrer para ser reformada, mas decisão judicial é para ser cumprida, né, você não vai, você vai discutir, então vamos ajuizar um recurso, vamos interpor um recurso para que essa discussão possa vir a ser revista, mas decisão judicial precisa ser cumprida. É, o ministro Alexandre, só rapidamente, ele até fala que a internet, as redes sociais, não é um território sem lei, isso é muito importante, assim, a alma. É, exatamente. E que não pode também servir para discurso de ódio, para ataque às instituições democráticas, né, porque a base da democracia, a gente tem vários direitos fundamentais ali previstos na Constituição Federal, dentre eles a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, mas os poderes também são fundamentais para o exercício pleno dessa democracia, né, e a partir do momento em que você tem um desrespeito, você está desrespeitando instituições constituídas que são a base ali da estrutura republicana que nós temos dentro da democracia brasileira. E aí o tema vai seguir, enfim, atrair, inclusive, aquela outra discussão sobre a regulação do marco civil da internet, a regulação das redes, né, veio na esteira dessa coisa, isso, deve ser julgado aí, o ministro liberou para o final de junho, né, preparando o voto dele, mas já puxou esse tema, né, exatamente, não é terra sem lei, existe, tem que se respeitar as leis também na internet, então é um tema que vai vir na sequência aí. Que trata da responsabilização civil, né, dos provedores. Exatamente. E é porque, ainda mais quando você tem uma ordem judicial, né, porque assim, a gente discute responsabilização civil no sentido de até que ponto uma publicação feita por terceiro pode implicar na responsabilização de provedores. Mas neste caso, nós temos uma afronta direta por quem é o dono, né, Então, ele é o dono do posto, o Supremo negou, disse que não tem responsabilidade civil. E o representante dele no Brasil tentou se exibir e dizer que quem tem que, né, responder é a sede dos Estados Unidos, mas o ministro falou que não, o representante tem escritório no Brasil, vai ser chamado para prestar depoimento, enfim, para se manifestar, é uma coisa aí que... Teremos outros desdobramentos, inclusive essa coisa da regulação. Beleza, vamos acompanhar. Agora, vamos para um outro destaque que eu separei aqui, também, uma questão no plenário virtual, que nessa madrugada, com o voto do ministro, presidente da casa, ministro Lúcio Roberto Barroso, os ministros acabaram formando maioria para manter aquela prerrogativa de foro, né, nos casos em que os crimes cometidos foram no cargo ou em razão dele, depois da saída da função. É isso. Eles atingiram a maioria, mas... Ministro André Mendonça pediu vista para analisar melhor o caso, né, aí a gente tem um regimento que fala em 90 dias, mas já temos seis votos por essa... O ministro Dilma Mendes não fala que é uma mudança, é um aperfeiçoamento, na verdade, né? Quando você compara com as posições anteriores do Supremo Tribunal Federal, você consegue entender isso mesmo como um aperfeiçoamento. É, porque a Alê colocou bem, em razão do cargo, durante o exercício do cargo, né, isso aí permanece. A prerrogativa de foro vale nesses casos. O que os ministros estão agora aperfeiçoando é para dizer, se o parlamentar deixar o cargo, o foro permanece no tribunal em que estava, né, se for um parlamentar estadual, se for federal, ou seja, permanece. O Supremo vai permanecer sendo o responsável por julgar casos de parlamentares que cometeram crimes no exercício do cargo, em função do cargo, mesmo que eles deixem o cargo. Saiu, mas aquela situação ocorreu no momento em que ele ainda ocupava aquela determinada função. Isso, é um melhoramento. Porque a posição atual, o que nós temos é crimes cometidos no exercício do mandato, em função da função, eles atraem a competência, né, de determinados tribunais, no caso do Supremo Tribunal Federal, a gente pode citar aqui os crimes cometidos por parlamentares, e o que acontecia era que se o deputado ou o senador deixasse o cargo, a depender do momento processual daquela investigação, esse caso poderia ir para outra instância. E agora, com essa nova proposta, o que se tem é que mesmo que ele deixe o cargo, permanecerá a competência, né, da corte que tem ali a prerrogativa de julgá-lo, ainda que ele tenha deixado o cargo. Então, assim, se foi cometido no exercício da função e tem relação com a função pública exercida, isso foi, inclusive, um mecanismo criado para poder proteger que essas pessoas possam livremente, né, se manifestarem, atuarem dentro das suas competências, mas o Supremo entendeu que o encaminhamento destes casos, né, para outras instâncias, acaba prejudicando o curso do processo. Engraçado, o ministro Gilmar Mendes cita no voto dele, e eu acompanhei isso, um parlamentar que deixou, que anunciou o mandato na véspera do julgamento da ação penal dele aqui no Supremo. Manobra. Agora, para que o foro deixasse, que o processo fosse para outra instância. Aí o Supremo entendeu que era uma, né, que era uma tentativa de enrolar o judiciário, vamos dizer assim, não aceitou e foi a julgamento e ele foi condenado. E tem casos que pode gerar até a prescrição, né, por conta dessas idas e vidas. E é isso que, na verdade, essa melhoria que o ministro Gilmar Mendes propõe, e que já tem maioria de votos, faz, estabiliza. Você tem um foro por prerrogativa de função, em algum caso, determinou se o foro acabou, fica ali. Ele não vai ficar variando, ah, ele saiu, ele entrou, ele foi antes, foi depois, não. É naquele tribunal, permanece. Agora, eu acho que vale a pena a gente esclarecer, só que esse, a gente fala prerrogativa de função, foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, é, na verdade, um recurso que se tem, né, uma ferramenta para resguardar exatamente o exercício daquela função. O que justifica não é por ser João, por ser José, Maria, etc., mas é a função desempenhada, é por isso que o que atrai a competência é o crime funcional, né, exercido por aquele que está naquela função e que tem a relação com a função, porque senão depois você tem qualquer outro tipo de crime aqui atraindo a competência dos tribunais, e aí não é esse a intenção, né, quando se fala de foro por prerrogativa de função. É apenas crimes funcionais que guardam realmente relação com o cargo exercido. Visa proteger o cargo e não a pessoa. A ideia é que o cargo, né, para que a pessoa exerça o cargo, mas que o cargo seja protegido de pressões, né, nesse sentido. Então, é bem importante. Se fala que se você ficar indo para a primeira instância, dependendo, a forma de pressão lá no estado do parlamentar, é diferente. Então, aqui você garante uma isonomia no tratamento. Tá certo. Então, a gente espera agora o voto vista do ministro André Menos. O ministro André Menos, 90 dias de prazo regimental aí até lá para voltar, é o limite. Tá certo. Então, vamos para o plenário, gente. É aquela decisão que o STF diz que o estado tem, sim, responsabilidade sobre as balas perdidas. Quer dizer, ele tem que responsabilizar a família da vítima de bala perdida em operação policial. Uma decisão importantíssima. Muito importante. É, uma decisão que, na verdade, o mérito já estava decidido, né, os ministros já tinham definido que existe responsabilidade e aí ficaram, então, na ocasião de definir a tese sempre, né? Porque a tese é que passa a valer, que passa a direcionar as outras instâncias do poder judiciário, né, gente? Então, é importante, eles sempre, eles tentam fazer uma tese muito redonda, muito certinha, para que não deixe dúvidas, para que seja bem aplicada. Então, muitas vezes... A gente viu bem isso, né, nessa sessão plenária, assim, porque foram três julgamentos, né? Os três com teses elaboradas a 22 mãos. É, e eles tentam fazer, muitas vezes, eles fazem isso, eles acabam o julgamento e não definem a tese ali na hora. Deixam, discutem entre si, deixam amadurecer o tempo para voltarem numa outra sessão. Foi exatamente esse caso e terem uma tese redonda que abrange os aspectos todos que estão em discussão, né? Sim. Então, esse caso é um... Já estava definido que o Estado tem, né, responsabilidade por essas chamadas balas perdidas, né? Muitos ministros disseram que não existe nada de perdido, porque elas encontram mal. Estavam encontrando, né, infelizmente. E, normalmente, os alvos são, né, pessoas da periferia, porque o caso aqui trata exatamente de favelas e tal. É, mas... Estou no Complexo da Maré, né? Isso, isso, isso. No Complexo do Rio de Janeiro. Comunidade do Complexo da Maré. E foi uma operação do Exército. E aí, por isso, no caso concreto, eles definiram que a União é responsável, porque é uma força federal, mas na tese definiram que o Estado, se for uma operação de uma polícia militar, é o Estado, é a gente federado mesmo, né? Seria o caso do Rio de Janeiro, seria responsável pelo pagamento dessa indenização. E para não indenizar, o Estado vai ter que provar que não for louco. Um outro ponto muito importante nessa análise é quanto à impossibilidade de conclusão quanto à perícia, né? Porque a perícia é o instrumento ali que vai identificar se realmente, se eu tenho uma perícia, dizendo que a bala partiu da arma do policial, eu não tenho dúvida, né? Porque aí estará configurada necessariamente a responsabilidade do Estado, eu não tenho dúvida. A dúvida aqui que pairou sobre este caso e que chegou até a Suprema Corte foi exatamente naquelas hipóteses em que o laudo é inconclusivo. Olha, não dá para dizer de onde veio essa bala. E aí eles usam essa teoria do risco administrativo, né, Gil? Sim. O que é isso? Explica para a minha opinião. Então, quando se fala de responsabilidade civil do Estado, existe a responsabilidade objetiva que ela é fundamentada nessa teoria do risco administrativo. Toda atividade tem risco e a atividade estatal, ela também tem risco. Então, com a responsabilidade objetiva, você precisa comprovar uma ação ou uma omissão do agente público e um resultado, um resultado lesivo, né? E a partir da demonstração de que este resultado foi causado por uma ação ou omissão do poder público, eu tenho automaticamente aí um elo de ligação entre essas duas situações e eu não preciso mais comprovar mais nada, eu não preciso discutir culpa, intenção, basta demonstrar esses dois requisitos, já ficaria configurado esta responsabilidade objetiva. Mas há situações, três situações, que afastariam essa responsabilidade. Quando, por exemplo, for comprovado que o ato que causou o dano, ele foi praticado por terceiro exemplo, por exemplo, do laudo conclusivo de que partiu da arma de um traficante. Seria uma hipótese. Mas aí cabe ao poder público provar. Provar isso, não é? Neste caso que nós estamos colocando, exatamente, nós estamos aqui apresentando para as pessoas terem mais informações, exatamente o poder público é que atrai para si essa responsabilidade, né? do ente público, de provar que houve o disparo, mas que esse disparo não foi de um agente público, ou seja, foi por um terceiro, ou então foi um caso fortuito, ou uma força maior. Então, essas situações, ou uma culpa exclusiva da vítima também, que seria uma outra hipótese, né? Somente esses três aspectos poderiam afastar a responsabilidade do Estado nesses casos. E o Estado também, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, ele é responsável não só por morte, como também por ferimentos. Por ferimentos, exato. E aí é importante a gente colocar isso. E essa decisão, o Maurinho já falou, mas vale a pena, mais uma vez, a gente dizer aqui, que vai depender, para você averiguar o grau de responsabilidade do ente público, vai ter que verificar se a força policial, né? Porque tudo isso tem a ver com a atuação da segurança pública. E a segurança pública é sempre uma questão difícil de lidar, porque você tem os anseios da sociedade de ter mais segurança, de ter ali maior proteção do Estado. E, por outro lado, a polícia, quando age, normalmente são ações que trazem um certo grau, né? De violência, não tem como ser diferente. A depender do que se tem pela frente para enfrentar, é natural que isso aconteça, né? Agora, por isso os ministros fizeram essa tese com muito cuidado, exatamente para poder aí prever essa indenização do Estado, sempre que ficar demonstrado essa relação de causalidade entre uma conduta, uma ação ou omissão, e o evento danoso. E estabeleceu que, ainda que haja laudo inconclusivo, isso por si só não afasta a responsabilidade do poder público. Ou seja, para afastar a responsabilidade do poder público, é o poder público que vai ter que provar que realmente não tem nada a ver com aquela situação. Vou ler a tese? Por favor. A tese ficou, então, assim, é uma tese um pouco mais extensa, mas fala, o Estado é responsável na esfera civil por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública nos termos da teoria do risco administrativo. Gigi explicou para a gente agora. Número dois, é ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil. Gigi também explicou agora esse ponto. E no item três, a perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente por si só para afastar a responsabilidade civil do Estado por constituir elemento indiciário. É isso. É isso. Eu acho que vale a pena a gente só pontuar aqui, não tem a ver exatamente com esse caso, mas a gente está falando de letalidade policial. Inclusive, o ministro Fachin, essa semana, recebeu o relatório final do CNJ sobre essa questão. Mas está interligado, Alessandra, está totalmente interligado. Inclusive, em um dos votos dos ministros, a gente vê essa referência à DPF. A DPF, isso. É a revisão de descumprimento de preceito fundamental sobre letalidade policial. Inclusive, foi muito discutido no julgamento a necessidade de um planejamento na atuação das polícias, de você realmente verificar se você vai ter maior eficiência na segurança pública, colocar uma balança. Ou os riscos para a comunidade serão maiores. Então, assim, nessa DPF, inclusive, que houve a obrigação da Polícia Militar do Rio de Janeiro usar câmera, tudo isso é para poder evitar que esse tipo de situação aconteça e para poder responsabilizar corretamente aquelas pessoas que são culpadas ou que causaram situações que levam até mesmo à perda de uma pessoa em razão de uma intervenção policial. Meu, o caso aqui é numa favela, como eles chamam favela, e a DPF é apelidada no próprio Rio de Janeiro de a DPF das favelas. Realmente, totalmente interligados os dois temas. Sim, e a necessidade apontada pelo relatório é justamente mais transparência, acompanhamento do Ministério Público para evitar esse tipo de situação. É isso. Então, vamos em frente. O plenário também definiu um assunto também, mais ou menos nessa linha, definiu que a abordagem policial motivada por cor da pele é ilegal, certo? É isso. Um caso concreto, um habeas corpus que estava em julgamento, em que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo dizia que a prisão em flagrante, que resultou na condenação de um cidadão, teria se dado basicamente com base na cor da pele dele. O próprio laudo, o próprio BO, vamos dizer assim, da polícia que foi feita, já começa dizendo em tal hora e tal situação, foi visto uma pessoa negra e aí começa a descrever. E aí a defesa diz, olha, na cara que logo começando assim, ele comprova que o que levou a essa batida policial ali, a essa prisão em flagrante, teria sido a cor da pele. E que isso não pode, isso por ser ilegal, levaria todas as provas a não valerem dali pra frente e ele pedir a absolvição. Esse é o caso concreto que estava em julgamento. E aí os ministros aceitaram a tese do ministro Fachin, na verdade, entenderam como corretíssima que perfilamento racial, que é como se chama isso, se basear no perfil racial, não só racial, os ministros até avançaram. Ampliaram, né? Ampliaram. Etnia, qualquer aspecto. Sexo, orientação sexual. Sexo, orientação sexual, qualquer aspecto físico. Aparência física. Exato, né? O ministro Zanin chega a falar na comunidade LGBTQIA+, enfim, você não pode se basear de forma alguma. Tem que haver algum indício, algum objeto, o porte de uma arma. Uma suspeita concreta, exatamente. De que está sendo cometido um crime, para que haja uma abordagem policial, para que haja uma prisão em flagrante. Mas, no caso concreto, entenderam que não houve esse, né? Havia outros elementos na cena que indicavam que estava sendo cometido um crime. Então, no caso concreto, não atenderam o pedido da defensoria. Mas, fixaram essa tese muito importante. A gente tem falado já desse tema algumas vezes aqui, né? Algum tema é muito importante. A gente já explicou muito bem para a gente. É isso, né? De perfilamento racial, não. Não, não mesmo. E essa decisão do Supremo, ela é uma decisão extremamente antirracista, né? É uma decisão importante que vem aí atender uma demanda atual, né? De realmente nós termos medidas públicas, jurídicas e mudança de cultura na população para combater o que nós chamamos de racismo estrutural. Esse racismo estrutural, que acaba estando até no nosso subconsciente, né? Ele vem sendo repassado ao longo dos anos porque pessoas que foram nascidas, que nasceram livres, foram escravizadas em razão da cor da pele. E, ao serem depois libertadas, foram marginalizadas. E, depois dessa marginalização, começaram a ocupar postos de subalternidade, posições inferiores, sem qualquer tipo de possibilidade de manifestação. E, mesmo sendo a maioria da população brasileira, puxando aqui para o Brasil, são pessoas que ainda não conseguiram alcançar grandes espaços de poder, com poder de decisão e por aí vai. Então, isso reflete necessariamente no nosso sistema de justiça penal. O sistema penitenciário, ele é majoritariamente formado por pessoas pretas, pobres e periféricas. E essa abordagem, né? Ela também traz... Quando se tem uma abordagem feita a partir de uma questão racial... Porque, quando eu falo assim, Alessandra, olha, eu fui assaltada por alguém, a imagem do bandido que vem na cabeça das pessoas automaticamente é uma pessoa negra. E esse racismo que foi, ao longo dos anos, sendo construído dessa forma e repassado pela sociedade, ele também alcança as instituições. Então, o racismo, ele também é institucional. E aí, o policial, realmente, na primeira frase que ele colocou, quando foi ali prestar o seu depoimento, no momento do flagrante, foi que ele avistou um homem negro, né? Que estava ali... Só que não era esse o único aspecto, tá? É, uma atitude suspeita. Uma atitude suspeita, por um bom carro. E essas coisas. Então, os outros elementos acabaram fazendo com que os ministros entendessem que ali não houve uma abordagem discriminatória por conta da cor da pele, porque até mesmo o rapaz que veio até o Supremo Tribunal Federal, ele tinha confessado nos autos, enfim, haviam outros elementos comprobatórios ali que demonstravam, né? A situação de traficância. Mas é muito comum, eu conheço pessoas, eu já sofri atos de discriminação, e eu conheço situações, assim, da pessoa estar dentro do carro, o policial para, quer revistar apenas a pessoa negra que está dentro do carro. Então, são essas situações que se evitam, né? Tudo isso precisa ser uma mudança, né? De cultural. Naquela questão das drogas, né? Que está sendo discutido, a descriminalização, eles falam nisso. Na favela, se você encontrar um negro com 5 gramas de maconha, você prende como traficante. Exatamente. Na zona sul do Rio de Janeiro, onde eles falam, se você encontrar uma pessoa branca com 100 gramas de cocaína, é o usuário. Então, assim, é isso que a gente está explicando, esse tratamento totalmente diferenciado, baseado unicamente na cor da pele. Unicamente na cor da pele, né? E se ficar provado, isso foi interessante, o Supremo, a unanimidade, entendeu que é uma situação discriminatória, né? Acontece que o racismo nem sempre acontece de uma maneira tão direta, né? É um racismo mais velado, é um racismo que, às vezes, a gente pode vir a ter uma certa dificuldade. Quem tem a pele negra consegue perceber essas situações de racismo, mas, às vezes, a gente vê uma certa resistência da sociedade em, de fato, reconhecer que isso existe e que é um problema social e que a gente precisa de decisões como essa do Supremo Tribunal Federal para reverter todo esse processo, né? Que acabou trazendo tantas sequelas, né? Para a comunidade negra brasileira. Então, é uma decisão extremamente importante. E é porque aí é o Estado sendo racista, né? Exatamente. Então, assim, um dos combates ao racismo é esse, que o Estado deixe de ser racista, deixe de tratar as pessoas com base, enfim, o que eles disseram, né? Etnia, sexo, orientação, preconceitos. E aí, quer dizer, você não pode querer que uma sociedade não seja racista se o seu Estado é racista e pratica esse racismo no seu dia a dia e aí essas provas cotidianas. Então, é muito importante essa decisão nesse sentido de combate, né? Sim, sim. Posso ler a tese? Por favor. Mais uma dessa semana. Vamos embora. Hoje você fez cheio de tese. Já está com as teses todas ali, ó, na ponta da língua. E essa é muito importante. A busca pessoal independente de mandato judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam um corpo de delito, não sendo lícita a realização de medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. É isso. Fechamos. Então, vamos para o nosso último plenário da semana que o Supremo acabou batendo martelo num julgamento num caso que a gente já tinha trazido aqui no podcast que é a questão do piscofins nas receitas obtidas com aluguéis de bens móveis e imóveis e acabou declarando a constitucionalidade, ou seja, validando essa cobrança nesses casos, não é isso, gente? Isso. Dois recursos extraordinários. Um tratava de locação de bens móveis que no caso aqui é uma empresa de aluguel de contêineres e equipamentos de transporte e o outro recurso tratava de locação de bens imóveis. Então, os dois processos julgados em conjunto já estava esse julgamento já vinha acontecendo, estava com o pedido de vista do ministro Luiz Fux. Sim. Isso que votou agora nessa semana. Porque ele era o relator de um outro caso. De um deles, o ministro Marco Aurélio relator do outro caso já aposentado, permaneceu o voto do ministro aposentado. Foi. E aí eles concluíram então o julgamento dessa semana entendendo que a Constituição desde o início do seu texto original sempre atuou uma incidência de contribuição sobre locações para essas contribuições que estavam na discussão PIS e COFINS. A gente sempre fala COFINS, é só o aeroporto de Belo Horizonte. PIS e COFINS. A maioria entendeu que era nesse sentido. O ministro Fux que trouxe voto e o ministro, deixa eu ver quem acompanhou, entendiam que não. Fachin, que acompanhou o Fux. Eu não me lembro. Pois é, vou ficar de olhar na nossa cola aqui. Mas eles entendiam que a emenda constitucional 2098 e as leis posteriores regulamentando o tema passaram a entender constitucional, mas que antes a Constituição entendia que não podia. Então, houve essas duas correntes em julgamento, mas então o Supremo entendeu. É constitucional, é possível se cobrar PIS e COFINS sobre locação, seja de bens móveis ou imóveis, porque isso entra no faturamento da empresa, é isso, Gigi? Sim, é isso, Mauro, porque houve uma discussão, são muitas legislações a respeito do PIS e COFINS. Código tributário e lei tributária sempre... Tem lei complementar de 70 e aí tiveram outras legislações, emenda constitucional e assim, só para você ter a ideia da confusão, tem um dos recursos, a União foi vencedora, ou seja, pode tributar e no outro a empresa foi vencedora. TRF2 e TRF3, exatamente. Então, aí veio para o Supremo Tribunal Federal tratar sobre essa incidência, porque depois da emenda constitucional número 20, não se teve mais dúvida quanto a isso, mas teve um período em que isso acabou sendo questionado até chegar ao STF para que o Supremo pudesse, então, pacificar essa decisão. São recursos antigos, né, Gigi? São recursos muito antigos. É, na verdade, a ação iniciou há 28 anos atrás. Não sei quanto tempo teve de tramitação no Supremo, mas a ação quando deu entrada foi há mais de 28 anos. O ministro Roberto até um parênteses falou que é preciso, ele quer estudar uma forma de agilizar esses julgamentos de questões tributárias, porque é isso, depois de 20, 30 anos. Porque, na verdade, há situações em que há a geração de um débito tributário, né, para a empresa e um crédito tributário para a União. Vai virando uma bola de neve. Vai virando bola de neve, exatamente. E aí, um ponto muito interessante é que eles discutiam se seria importante, o faturamento, né, antigamente, por alguns que assim defendiam, era compreendido apenas como receitas que viessem de venda de mercadorias e prestação de serviços. E daí, entendia-se que, as empresas argumentavam isso, que essa renda de aluguéis, né, de locação de bens, não entraria nesse conceito de faturamento. Só que houve alterações que trouxe a expressão faturamento ou receita. E aí, o que prevaleceu no Supremo é que, desde o início, essas, o fato de estar escrito faturamento, né, tem um alcance de sentido mais amplo, né, então, englobaria todas as atividades típicas desenvolvidas pela empresa, ainda que essas atividades não constem no objeto social da empresa. Então, se for uma atividade eventual de locação, esses impostos não vão ter incidência. Mas se a atividade principal da empresa é a locação de bens móveis ou imóveis, vai tributar. Se for a atividade principal que consta no objeto, também vai. Sempre lembrando que o que vai prevalecer é a real atividade econômica das sociedades, né, das empresas que são constituídas. Para fins de tributação, é muito importante que se olhe para a prática mesmo da empresa, né, porque às vezes ela coloca lá um objeto social, até com a intenção de ficar livre de pagar alguns tributos, mas na prática você vê que ela está praticando exatamente aquela atividade que entra como base de cálculo das contribuições sociais que são tão importantes, né, para a seguridade social, são tributos que estão previstos na Constituição Federal e esses valores arrecadados, eles são revertidos exatamente para depois cuidar da própria população, né, seguro-desemprego, etc. Então aqui, se as empresas estão ganhando, essas empresas que estão de locação de bens móveis, se elas estão ganhando dinheiro com isso, colocando de uma forma muito prática, tem que pagar, a atividade empresarial delas é isso, está entrando dinheiro para o seu faturamento, elas têm que pagar essa contribuição. Isso, o Supremo não ficou tão restrito assim, ah, faturamento seria só dois tipos de modalidade de atuação, o Supremo entende que qualquer atividade empresarial, né, que atue nesse ramo tem que ser tributada, coste ou não no contrato social. Tá certo, gente. Vamos à tese? Vamos! A última, eu prometo que é a última. Essa também é grande, mas é importante, porque foi uma sessão que é muito produtiva, e foi uma sessão que, na verdade, uma semana em que eles produziram três teses, na verdade, no fim de julgamento, né, então vamos lá. É constitucional a incidência de contribuição para o PINS e da COFINS sobre as receitas auferidas com alocação de bens móveis ou imóveis quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do artigo 195, inciso 1 da Constituição Federal. Tá certo. É isso aí, Mauro. Obrigada. Agora, vamos adiantar o que vem aí semana que vem? Também podem ficar preparados porque a pauta, né, Mauro? Mais uma semana que promete, né? Promete. Eu anotei aqui de cara o começo do julgamento dessa questão da lei do planejamento familiar. Ah, sim. A questão da esterilização, a possibilidade, né, de quando é que é possível fazer a esterilização ou não. Mais um tema social aí sensível, né, Gigi? Muito sensível. Também tem nepotismo. Tem nepotismo para cargos políticos, né? Cargos políticos, exatamente. E tem uma questão chamada de... que tem sido chamada de assédio judicial. bem interessante. Acho que foi... trata de um processo que foi apresentada pela Associação Brasileira. De jornais, não é? Alguma coisa assim, né, da imprensa e tal. Isso, isso. Mas é muito interessante também. Isso a gente está falando de plenário físico. Todos no plenário físico. Tudo no plenário físico. Tudo no plenário físico. E ainda tem aquele caso que a gente já comentou aqui da foto para habilitação usando véu, usando algum tipo. Opa, óculos, boleto. Isso está na pauta também dessa semana. Exatamente. E, assim, um processo que estava na pauta desta semana e que está indo para a próxima, que é sobre o Código Brasileiro Aeronáutico, que trata de questões relacionadas à investigação no espaço aéreo. Bem interessante. Essa semana promete. Nós fechamos. É isso. Então, semana que vem tem mais. Obrigada, gente. Obrigada a você pela companhia. Eu te peço para continuar acompanhando a gente no canal da STF, no YouTube, também no Spotify. E o áudio, vocês já sabem, fica disponível aí na sua plataforma preferida. Obrigado, Alê. Obrigada a você. Muito bom. As cestas sempre são ótimas, né? Esse nosso bate-papo. É uma delícia. E eu espero que você também aproveite muito com tudo isso e até a próxima. A gente se vê semana que vem. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.